Oi, Henrique! Oi! Bom dia, crianças! Animados para a prova de hoje? Sim, eu estou muito animado! Prova? Hoje ia ter prova? Sim! Vamos preparar o lápis, a caneta e vamos tirar dez! Ai, meu Deus! Esqueci o meu estojo! E agora? Já sei! Henrique, você pode me emprestar uma caneta sua, por favorzinho! É claro que não, né, Mara Clara? Por que você não trouxe a sua? Ai, Henrique, é porque eu esqueci! E agora? O que eu vou fazer? Já sei! Professora! Sim, Mara Clara! Alguma dúvida? Não, professora, não é nenhuma dúvida! Mas é que eu esqueci o meu estojo! Será que você poderia me emprestar uma caneta, por favorzinho? Mas é claro, Mara Clara! Aqui está! Obrigada, professora! Não está esquecendo! Hoje não é meu dia de sorte! Ai, meu Deus! Hoje não é mesmo o meu dia de sorte! Aconteceu alguma coisa, Mara Clara? Não, professora, não! Gente, gente! O que foi, Mara Clara? Estou fazendo prova! Você pode me emprestar uma folha, por favor? Olha o que aconteceu com a minha! Folha, folha? Igual a essa aqui? Sim! É, sinto muito! Eu não posso te emprestar! Mas por quê? Por que não, Mara Clara? Tempo esgotado, crianças! Vou corrigir! Muito bem! Nota 10! Aê! Sua vez, Mara Clara! Mara Clara, o que aconteceu? Calma, professora! Calma! Eu posso te explicar! É que a caneta estourou bem na minha prova! Estrujou toda! É, Mara Clara! Não vai ter jeito! Zero! Mas... Mas só foi um acidente! Acidente! Tem que tomar mais cuidado, né? Hora do lanche! Eba! Hum... Nham, nham, nham! Que delícia! Oh, oh! Esqueci o lanche também! Ai, que delícia! Henrique, Henrique! Vamos dividir o lanche? Ah, ah! O sanduíche é meu! Muito bem! Quem vai responder as plantinhas pra mim? Eu, professora! Eu sei! Muito bem! Você, Mara Clara! Eu, professora! Sério, nisso? Eu tava tão pequenininha! Tá bom! Professora, professora! A Mara Clara tá colando! Não tô, não! Teto duro! Tá sim, professora! Olha a mão dela! Maria Clara, deixa eu ver sua mão! Aqui, professora! Não tem nada! A outra! Tem certeza, professora? Absoluta! Tá bom! Maria Clara colando! Não pode! Zero, Maria Clara! Pode sentar! Culpa sua! Fim da aula! Fim da aula! Bom descanso e até amanhã! Professora! Amanhã é a minha pool party! Espero você lá! Muito obrigada, Maria Clara! Eu vou sim, tá? De nada, professora! E o meu? Pra você não tem, Henrique! Tchau, professora! Oi, Henrique! Como foi a aula hoje? Foi muito legal! Mas tem uma menina que não queria me convidar pra festa da piscina dela! Mas por que ela não quis? É claro que não, né, Maria Clara? Sinto muito! Eu não posso te interessar! Ah, ah! O sanduíche é meu! Tá sim, professora! Olha a mão dela! Mas Henrique! Isso que você fez não está certo! Olha, eu sugiro que amanhã você peça desculpas pra sua amiga e procure ser um garoto melhor! É mesmo! Você tem razão! É isso! Oi, Maria Clara! Tudo bem com você? Oi, Henrique! Tudo bem! Olha só, Maria Clara! Eu trouxe várias canetas coloridas! Pode pegar! Eu te empresto! Sério? Sério? Eu posso pegar? Pode! Que legal! Eu vou querer a azul e a roxa! Pode ser duas! Pode! Muito obrigada, Henrique! De nada, Maria Clara! Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos continuar com as nossas questões de matemática! Quem vai responder pra mim hoje, por favor? Eu, professora! Eu sei, professora! Muito bem, Maria Clara! Pode vir! Ah, não, professora! Eu de novo! Tá bom! Prontinho, professora! Terminei! Muito bem, Maria Clara! Deixa eu corrigir! Correto, 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 correto! Muito bem, Maria Clara! Nota 10! Pode voltar pro seu lugar! Muito bem, pessoal! Por hoje é só! Henrique, muito obrigada por me emprestar! De nada, Maria Clara! Eu já ia me esquecendo! Henrique, você ainda quer ir na minha péssima piscina? É claro, Maria Clara! É, mas antes eu queria me desculpar com você! Eu não fui um bom amigo aquele dia! É verdade! Mas eu te desculpo! Galerinha, nós estamos sempre aqui a respeitar nossos colegas e professores! Beijo, beijo! Tchau, tchau!